Qual que você acha que é o maior... Enfim, como é que é falar abertamente de grana no Brasil? Como é que é falar? Ah, tem hoje e o antes, né? Pra mim hoje, hoje virou padrão, virou falar de qualquer coisa, virou falar de... Caraca, vai chover hoje ou não, sabe? Virou padrão pra mim. Sim, virou algo do cotidiano, corriqueiro. Porque hoje já virou aceito pelas pessoas, as pessoas se acostumaram com cifras diferentes. Mas quando eu comecei, foi um choque. Quando eu lancei o Rumo ao Milhão, na época, era um quadro que eu investia publicamente. Vamos dividir em duas partes. Você tem o Falar Sobre Dinheiro e você tem o Mostrar o Dinheiro. Total. Quando você fala sobre dinheiro, antigamente, isso daqui era um tabu bizarro, era maior do que falar sobre sexo. Então, ninguém falava sobre dinheiro. E aí, a gente começou a falar e começou uma onda de várias pessoas. E aí, isso daqui foi começando a ser aceito. E não só aceito, desejado. As pessoas queriam agora falar sobre isso. Então, acho que, de certa forma, virou alguma chavinha na cabeça das pessoas. Pum, foi legal. Agora, depois disso, eu falei, pô, peraí, tem que ter uma coisa diferente. Foi quando eu entendi que as pessoas iriam aprender pelo exemplo. E eu falei, vou investir o meu dinheiro publicamente. Como, quando eu comecei, eu queria muito ver um home broker na minha frente, que é uma plataforma onde você compra e vende ações, eu falei, eu vou mostrar para as pessoas, porque muitas pessoas devem querer a mesma coisa que eu queria. Então, eu investi publicamente meu dinheiro, criei lá o quadro Rumo ao Milhão, onde eu iria tomar decisões financeiras. Com quanto você começou? Com 30 mil. Com 30 mil? É, foi 29 mil, acho, o primeiro quadro. Tá. E aí, eu fui investir e aquilo chocou. Porque aquilo nunca tinha acontecido desse jeito. E aquilo chocou. Só que aí, cada episódio foi chocando cada vez mais. Porque a gente começou a investir, pô, investi um milhão de reais, investi um não sei o que lá, e muito fora da realidade para algumas pessoas, para a maioria das pessoas. E aí, foi um choque, foi um tabu. Teve tudo que você pode imaginar. Tive que mudar a minha segurança. Teve gente que começou a falar de sequestro e sei lá o quê. Mas, por outro lado, tinha muita gente falando, cara, que foda, eu sempre quis ver isso. Bastante. Não por causa do quadro, mas o quadro, ele era citado quando a gente tinha momentos como esse. Total. Então, assim, pô, uma vez eu... Uma única vez eu falei de política. Uma única vez. E nem foi sobre viés político. E quando eu toquei nesse assunto, cara, foi só uma vez para eu aprender que, pera, eu não tenho nada a ver com política. E, pô, eu fui ameaçado para caramba. Aí, uma vez eu estava aqui perto, na Brasil, como é o nome da Brasil aqui? A menina Brasil? A menina Brasil. Não. Não. Berrine, desculpa. Berrine. Estava na Berrine. E a pessoa postou no Twitter, assim, olha lá, o primo está na Berrine. Vamos pegar ele. Falei, caralho. Entendeu? E aí, eu falei, porra, para com isso. Mas, como é hoje falar sobre dinheiro, porra, eu acho que é um risco necessário no meu caso. Porque eu acho que o preço que eu pago existe, mas o benefício, ele é gigante para as pessoas, assim. É, porque por mais que você tenha essa fatia que é muito menor, infinitamente menor, da fatia que, porra, valeu, obrigado, os testemunhos positivos, infinitamente maior. Uma coisa que eu vejo muito... Completo. É que parece que é um crime você ter dinheiro. Ah, total. Mas você vê, pela sua experiência, do que você vê de finanças, você vê que isso é um crime no Brasil? Ou é uma forma mais global, mundial de pensar ou não? É cultura brasileira, a pessoa ter dinheiro, e parecer que é um crime, ela tem que esconder de tudo quanto é forma. Não pode mostrar que tem dinheiro, porque o legal é não ter dinheiro. Eu acho que é visto, digamos assim, como um crime em todo lugar do mundo. Talvez aqui seja um pouquinho mais do que a média. Mas por que eu digo que é em todo lugar do mundo? Porque é uma coisa do ser humano mesmo. Então, imagina que você está super feliz com o seu corpo. Aí você olha para o lado e tem uma pessoa melhor que você. Automaticamente, você já não gosta mais do seu corpo. E com dinheiro é assim. Você pode estar bem para caramba. Você pode ter conseguido um emprego dos seus sonhos, e animal está ganhando, sei lá, 10 mil reais por mês. Aí você descobre que uma pessoa que faz a mesma coisa que você, na mesma empresa que você, ganha 15. Sua vida virou um lixo. Então, esse tipo de coisa te machuca. Por isso que eu acho que com dinheiro é assim globalmente. Mas no Brasil, como a gente tem muito mais dificuldade, isso acontece mais. E um outro ponto é que aqui a gente tem uma cultura de valorizar o esforço e não o mérito. Então, não estou falando de meritocracia. Eu estou falando de valorizar o resultado ao invés do esforço apenas. E no Brasil, as pessoas querem valorizar mais quem se esforça do que quem conseguiu. Isso daí, de certa forma, acaba sendo um problema também para elas mesmas crescerem. Então, quando você olha alguém que conseguiu, de alguma forma, você sempre dá um jeito de querer deixar a sua vida melhor através da inferiorização da vida alheia. Não importa como eu conseguir. Tem pessoas que não querem nem ouvir. Tem gente que fala, não, você fez sacanagem, não é possível. Sai daqui, você é cuzão, você não sei o que lá. Mas não. Então, acho que essa é a forma de algumas pessoas se sentirem bem.